Coma mais verduras, Luke! Olá você, olá você! Ai meus queridos, vocês sabiam aí que nós brasileiros já passamos a marca dos 70% de todos os alimentos consumidos em natura aqui no Brasil contaminados por agrotóxico e a dona Anvisa subiu pelas paredes e a dona Anvisa também fala que 28% dessas substâncias são proibidas. Como que se compra se é proibido? Ou como que se vende? Não, 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 não acabou não! Além da gente ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo cerca de 1 milhão de toneladas por ano metade de todos esses comercializados no Brasil são proibidos em países da União Europeia e dos Estados Unidos. mas aqui pode! E você meu amigo do álcool em gel que lava a mão antes das refeições sabia que o senhor toma em média um galão de 5 litros de veneno por ano? Não só você, este é o tamanho do coquetel que anualmente nós brasileiros brindamos de agrotóxicos e esses são dados do INCA Instituto Nacional do Câncer Sim, câncer, guarde bem essa palavrinha E nos últimos 10 anos esse venenoso mercado cresceu mundialmente na taxa de 93% Achou muito? Ah é? Não sabe nada, inocente Tu du 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 Fique aqui em nossa pátria mãe Gente, este mercado subiu 190% Repita 190% Pra você entender melhor o tamanho da praga que nós enfrentamos o herbicida glifosfato o mata-mato ele foi a substância mais vendida em 2013 e está associado ao câncer Entendeu a ligação? Isso segundo a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer Ou seja, é o mata-mato, mata-bicho, mata-gente, mata-tudo Outro veneninho porreta de bom usado livremente aqui no Brasil é o 24D Ele é um dos ingredientes do chamado Agente Laranja Este mesmo que foi pulverizado pelos Estados Unidos lá na Guerra do Vietnã onde até hoje crianças nascem com sequelas sem perna, sem braço, deformada tudo por conta dessa nhnaca que é vendida aqui no Brasil tranquilo, suave, na moral só sei lá comprar e socar o... Mas a mamãe, o papai e os médicos adoram dizer filhinho, coma mais verdura, legume, fruta, coma mais e o que a gente vai fazer com o pimentão, por exemplo que tem um índice de contaminação de 92% e o morango? tem uma taxa de 65% de contaminação mas nós temos o pepino 57% o alface 54% de contaminação o mamão não é pra ter, mamão nós temos o mamão 30% de contaminação nem quem está mamando vai escapar dessa toxicidade porque alguns estudos provam que algumas destas substâncias estão presentes inclusive no leite materno não dá mais nem pra mamar que é que o veneno mata todo mundo sabe mas você não sabe que ele também não morre algumas dessas substâncias são conhecidas como agrotóxico bioacumulativo isso significa que ele é quase um highlander o composto ele permanece no organismo mesmo depois que o bicho morreu então na vaca, na formiga, no capanhoto, na planta, na gente, na puta que eu pari e se um outro animal vir comer esse organismo contaminado se intoxica também olha que beleza então repense a possibilidade de você inserir no teu rango alimentos orgânicos ah, mas alimentos orgânicos são caros nossa singela homenagem ao Vegetariango paga nós né caralho se você colocar na balança o quanto você gasta em remédio por conta daquilo que você come errado eu garanto que vai valer a pena mas alimentos orgânicos são tão difíceis de encontrar você consegue encontrar? então comece por você porque além desses alimentos serem mais nutritivos, saborosos você está estimulando os pequenos agricultores e ajudando a espalhar essa cultura para outros locais sem contar que com uma produção maior o preço cai e mais! hoje nós temos o Tard of Face a boca aí ó e tantas outras mídias que você só clicar você consegue encontrar facinho um produtor orgânico perto de você só que você tem que começar filho de Deus começa né? não adianta ficar sentadinho aí tem que começar dá um passinho aí não estou falando para você virar um riita que se alimenta de luz mas comece a dar seus passinhos porque a sua saúde vai agradecer afinal a mudança começa por você então repense seus hábitos reveja seus conceitos levanta faça alguma coisa só não seja indiferente